Imagine então ter que desbravar essa estrada desconhecida numa época em que a palavra transgênero nem existia. Eu era um ET, porque eu não me sentia mulher, eu sabia que eu não era um homem como as pessoas definiam, eu não me sentia lésbica, na pracinha que eu brincava, aos 6 anos de idade, já me chamavam de Maria Homem. Então eu passei a não brincar mais na pracinha, é o que acontece com a maioria das crianças, as transcrianças, as crianças trans. João decidiu ir em frente, foi um pioneiro, a primeira mulher a passar por uma cirurgia de readequação de gênero no Brasil em plena ditadura militar. No ano de 1976, ele não tinha outra opção. Uma cirurgia deste tipo só poderia ser clandestina. Tudo proibido, tudo considerado mutilação do humano, meu médico foi condenado, não por minha causa, mas por ter feito a cirurgia em 71 numa mulher trans, enfim, foi terrível. João nasceu Joana em 1950. Usou vestido, laços de fita no cabelo, mas não se via como menina. Foi levado a psicólogos, mas sempre foi incompreendido. Nunca faltou coragem para se tornar quem ele realmente queria ser. Nem mesmo para se registrar novamente no cartório com um nome masculino. E eu, no peito e na raça, disse que nunca tinha sido registrado. Fui com uma roupa de batuto, no interior, como um lavrador, e fui registrado para poder servir ao exército. Essa era a desculpa. Tanto que na minha documentação, eu estou com menos de 9 anos, porque eu estava com 27, e tive que dizer que eu tinha 18, né? E aí eu consigo tirar a certidão de nascimento e daí todos os outros documentos. Eu não comprei nada, tirei tudo oficialmente. João driblou a lei pela segunda vez e nasceu de novo. Mas para deixar para trás o nome de mulher, ele perdeu o diploma de psicologia, o consultório, o mestrado, a carreira na universidade. O João, que acabava de nascer, era analfabeto. Nos registros do cartório, não passava de um João ninguém. Mas, na vida real, era o João que trocou o passado pela liberdade de ser ele mesmo. Eu perdi todo o meu currículo escolar, né? Não pude mais trabalhar na minha profissão. E aí eu tive que usar outras profissões que não tivessem currículo. Pedreiro, chafé de táxi, vendedor, massagista de chiatsu, tradutor de pocketbook, de cortador de confecção. Você fez tudo isso? Tudo. Pintor de parede, pintei quadro também para vender. Eu tinha que me virar para sobreviver. Hoje ele tem mais do que uma profissão. Tem uma história de vida que encoraja muita gente. A minha autoestima estava lá do pé, como todo trans. João se casou quatro vezes. É, eu sou um sortudo no amor e na vida também. E graças às mulheres que eu tive, eu consegui transpor todas as grandes dificuldades. E hoje eu estou casado há 20 anos com a Sheila. Oi, Sheila! Vem cá! Oi, Sheila! Tudo bom? Pois é, a Sheila é minha grande companheira, minha amiga, me ajuda no ativismo. E ele tem tanta coisa para contar que a vida virou livro. Agora, João quer ver os direitos dos transgêneros virarem ler. Trocar o seu pré-nome e o seu gênero, sem precisar de cirurgia, de hormonização, de laudo psiquiátrico e sem perder o direito ao SUS. É perfeito, é a liberdade da gente. É nos dar cidadania. A batalha do Luan está só começando. A partir de hoje, o Luan vai encarar uma nova etapa. Começa um longo processo de transformação no corpo. Luan, e aí, como é que você está se sentindo? Estou com medo de que alguma coisa dê errado lá na hora da consulta. E você, Mariana, está preparada? Estou. Foi um longo processo, assim, para mim, interno, mas estou. Agora estou. Então, boa sorte. A expectativa é para o início do tratamento com hormônio masculino. A partir de agora, as injeções de testosterona vão acompanhá-lo pela vida toda. E lá vem ele. Tem alguém feliz aí? Tem. Como é que foi? Bastante. Foi tudo bem. Deu tudo certo. Deu tudo bem nos exames. Eu sou uma pessoa no novo caminho. No novo caminho? O início dessa nova fase merecia uma comemoração radical. Gente do céu, é bom passar a mão sem nada. Está bonito? Estou. Estou me sentindo bonito, pelo menos. Gostou? Gostei. Vai fazer sucesso? Já faço. Cabelo novo, vida nova e os velhos amigos por perto. Por que você se emociona tanto quando viu o Luan? Porque ele é meu melhor amigo, ele é tudo para mim. E cada conquista dele é uma conquista para mim também, né? Essa turma segurou a onda quando o amigo mais precisou. Esses são os melhores amigos do Luan. Eles vivem juntos e estão sempre prontos para defender o Luan. Se alguém mexer com ele, vocês estão prontos para entrar em ação, é isso? Na escola, ele chegou a sofrer bullying ou algum tipo de preconceito? Não, dentro da escola nunca. Todo mundo, assim, compreendeu certinho, sabe? Para mim, em especial, foi difícil, sim. Teve um momento que eu comecei a gostar muito da Luara. E isso durou anos, isso durou muito tempo. Foi uma paixonite de infância, normal, mas ele nunca gostou, nunca foi recíproco. Mas para você acabou sendo uma grande decepção amorosa. Sim, foi, sim. Me marcou. Tanto que quando eu fiquei sabendo, para mim foi difícil me acostumar com a ideia. Demorei bastante mesmo. E hoje? Não, hoje é outra coisa. Hoje ele é um irmão meu. Quando eu estava em casa, eu estava no meu quarto trancado sozinho. E quando eu estava com eles, não. Eu, tipo, eu me forçava a sorrir. Eu me forçava a ficar bem, sabe? E eu... Eles eram tudo para mim. Eles ainda são tudo para mim, sabe? Que meio. A gente respeita muito e ama muito o que a gente fez capazes de fazer. Muita coragem. Nuan sabe que o caminho de agora em diante não vai ser dos mais fáceis. Mas com o apoio para dar um passo de cada vez, é só seguir em frente. Música E aí E aí E aí Tchau.